Eu sou o hielo Mendy Oi gente, vamos lá no internet Eu sou a Mendy e este é o Luke Oi gente linda Tudo bom? Pra quem não sabe, ele é meu namoradinho e a gente já tem vídeos aqui no canal Vários vídeos, né, pra falar a verdade Depois você clica nesse zinho e vai ver toda a playlist que a gente tem junto E ele é cantonês Is cantonês or Hong Konger? Hong Konger, piroca E eu tô aprendendo a falar cantonês, que é a língua que se fala aqui em Hong Kong Cantonês Isso é cantonês E como eu tô aprendendo a falar cantonês Eu pensei em trazer um vídeo que eu aprendeu Que é muito engraçado, porque é muito difícil de falar essa língua Gente, é a língua mais difícil que eu já vi no mundo Eu pensava que mandarim era difícil até conhecer cantonês Amada burra Amada burra Sim Muito Caralhudo Teu cu É Deixa o like, gente Muito like aí Deixa muito like Vamos tentar fazer esse vídeo chegar a mais de 10 mil likes Então já sabe Se chegar a 10 mil likes nesse vídeo a gente Vai ter um Vai ter um Stop Ai gente, ele é muito imbecil Então batendo a 10 mil likes vai ter um vídeo do Luke aprendendo português Que é muito fofinho Eu sei que vocês querem Cola o dedo no like, compartilha esse vídeo Se inscreve no canal se não é inscrito ainda Ok, vamos lá Can you help me? Você pode me ajudar? Não? Não Não Tá muito difícil, é uma coisa mais fácil Hello Hello Leho Goodbye Tchau 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 Agora vou pegar uma frase muito difícil I'm sorry, I don't speak Cantonese Pra quem não sabe inglês, eu falei, me desculpa, eu não falo Cantonese Doi um gi, eu não sei falar Quang-dong-wa Doi um gi, eu não sei falar Quang-dong-wa What? Doi um gi, eu não sei falar Quang-dong-wa Doi um segundo What the fuck? Wait, two weeks Desculpa, eu não falo Português Easy, easy, easy Because I'm a good teacher, you know You never tried to teach me Cantonese Desculpa, eu não falo Português Tá, deixa eu tentar, quero tentar Doi um gi, eu não sei falar Quang-dong-wa 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 Não? Oh my god, so hard Doi um gi, eu não sei falar Quang-dong-wa Doi um gi, eu não sei falar Quang-dong-wa Meu nome é piroca Meu nome é piroca Daí pra alguém te perguntar isso você responde O Guil O Guil O Guil 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 Amanda Desu Amanda Não O Guil Amanda O Hai Amanda O Hai Amanda O Guil O Guil Agora pra acabar Fale de novo por favor O Guil 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 Chói yán-chí Chói góng Yá-chí Chói góng yá-chí Vocês viram que é muito difícil falar cantonês Eu não consigo aprender a sua língua É muito difícil, é muito difícil aprender cantonês Lua ai kiw é sua Tá bunda Você é minha bunda Ele falou que eu sou a bunda dele Eu sou tua bunda Eu não sei Eu não sei? Eu não sei Mas tu é meu amor 10 mil vídeos, espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo deixa o like Se chegar a 10 mil likes a gente vai fazer A parte do look tentando falar português Desculpa, eu vou falar português Aqui do lado tem outro vídeo Pra você assistir minhas redes sociais Me segue no instagram, me segue no twitter No facebook e se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Beijo da mandinha Beijo pilocasinho Pilocasinho Tchau 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 Tchau